Fala pessoal, meu nome é Jair, eu sou caminhoneiro há muitos anos e estou aqui para deixar uma mensagem para vocês, para todos os heróis da estrada, para todos os caminhoneiros nesse dia do caminhoneiro. Pessoal, eu tenho para falar para vocês que a estrada me ensinou que uma caixa de madeira pode ser minha cozinha e que a comida que eu faço aqui é tão saborosa que pode lembrar a comida de casa. A estrada me ensinou que a melhor companhia para mim, às vezes, sou eu mesmo. A estrada me ensinou que um desconhecido, de repente, pode se tornar o meu melhor amigo. A estrada me ensinou que, mesmo com um bom dinheiro no bolso, ou estando atolado no meio do mato, nada vale. A estrada me ensinou que, em várias datas comemorativas, natais, ano novos, aniversários, a minha família não pôde contar com a minha presença. A estrada me ensinou a ser mecânico, a estrada me ensinou a lavar minha própria roupa. A estrada me ensinou a ser, às vezes, solitário e, às vezes, estar rodeado de pessoas e amigos. A estrada me ensinou que a saudade castiga. A estrada me ensinou que eu posso ficar dias quebrado num lugar ermo, ser o mínimo de recurso e ainda superar tudo isso. A estrada me ensinou que as pessoas tentarão tirar proveito nas situações de grandes dificuldades. A estrada me ensinou que, às vezes, eu vou estar tão abalado que o volante será meu único ombro amigo para chorar. A estrada me ensinou que um balde velho de água, muitas vezes, em algumas situações, se torna meu chuveiro. A estrada me ensinou que, às vezes, um pedaço de lona pode ser um abrigo em um determinado momento. A estrada me ensinou que, se eu perder o medo dela, ela pode me matar. A estrada me ensinou que o cliente pode atrasar a nota, pode atrasar o carregamento, mas, mesmo assim, vai querer que eu cumpra o prazo de entrega. A estrada me ensinou que eu posso ficar horas sem dormir, sem banho, sem comer, para que alguns produtos cheguem frescos na mesa do povo. A estrada me ensinou que o café é a minha bebida favorita. A estrada me ensinou a respeitar, ser gentil primeiro e que isso contagia e é reciprocidade, vem. A estrada me ensinou que cada estabelecimento tem suas regras próprias e eu lá sou apenas um visitante. Devo me importar de forma condizente. A estrada também me ensinou que posso ficar noites inteiras puxando fila num porto, com fome, com sono, exausto, mas que o trabalho só termina quando o cliente receber a carga. A estrada me ensinou que olheiras pode ser uns traços bonitos, analisa os pandas, né? A estrada me ensinou que cada descarga que eu faço, eu estou novamente desempregado. A estrada me ensinou que o meu telefone é o meu maior aliado para matar a saudade da família. A estrada me forjou assim, me forjou duro, às vezes doce e calmo, mas acima de tudo levou todos os meus medos embora-se. Tenhamos uma excelente semana de trabalho e concluo a dizer, o volante é o troféu de um herói sem valor. Feliz dia dos caminhoneiros!